Muito bem amigos, estamos de volta com a segunda parte do Arena Esportiva. As presenças do deputado Paulo Ramos e do jornalista Luiz Ribeiro da Super Rádio Tupi. Deputado Paulo Ramos, o senhor prometeu e promessa a dívida a frase do Santiago Dantas, que o senhor já falou aqui várias vezes, mas o senhor falou que ia reabrir o segundo bloco, né? Reabertura da Escola Nacional de Educação Física. Está no discurso do Santiago Dantas, no livro Palavras de um Professor. Ele diz assim, saber perder, ser o primeiro a denunciar a própria falta, renunciar a uma vitória obtida sem o rigor das normas do jogo, admirar o adversário, ser seu amigo fora das competições, ver no antagonismo ainda uma forma de colaboração. São sentimentos e atitudes, oriundos da prática esportiva, que quando se comunicam as competições da vida, dão ao homem a tranquilidade e a elegância da civilização. Salve Santiago Dantas. Luiz Ribeiro, bela frase, né? Impressionante, primeiro a memória do deputado, né? Porque essa citação... Outro aspecto que eu vi nessa citação, do deputado Paulo, é a questão da inspiração. Nós precisamos de intelectualidade. Não pode tratar o esporte em segundo plano. Nós temos agora novos cenários políticos, renovação, se coloca na agenda. Porque não é uma questão só de entretenimento, queria insistir nisso. É uma questão importante e vital para o Brasil. Saúde, cultura, educação. É só você pegar um país parecido com o Brasil, os Estados Unidos. Como eles valorizam a prática. Eu queria, se me permite, Júlio... Pois não. Que incentivassem a prática esportiva, como estão incentivando os games. Em celulares, né? Em celulares, games. Por que não incentivam a prática esportiva? É verdade. O esporte é inerente à vida. É isso. À vida. Para viver melhor... O orçamento do Ministério da Saúde pode ser reduzido, com mais saúde, não é? É só praticando esportes. É verdade. E, pois não, Luiz, pode... Não, é só para acrescentar que o que o deputado citou aqui, isso deveria servir de fonte em todas as instâncias. Mas, principalmente, como o deputado também já comentou, dentro das escolas. Porque é assim, nos países desenvolvidos, aqui, lamentavelmente, não se dá importância a isso. Tem escola aqui, no Rio de Janeiro e no Brasil, que não tem uma quadra esportiva. A ausência de quadra, essa política tem que mudar, definitivamente. Eu fiz, numa época, quando eu aprovei o projeto aqui, eu fiz um levantamento com uma mostragem de clubes, as escolas próximas, e as que não tinham nenhum equipamento esportivo. Nenhum. Nenhum. E isso fica sendo relegado a um plano secundário. É esperar que, agora, com a Copa América... Mais uma competição. Mais uma competição. Mais uma. Os olhos dos governantes sejam voltados para a prática esportiva, como parte da educação. Porque tem normas na prática esportiva. quando o Santiago Danza falou, ser o primeiro a denunciar a própria falta, quando alguns competidores pensam que vão ganhar com a esperteza, o valor do esporte está exatamente em competir dentro das regras. Não estamos aí com a questão das fake news? As fakes, olha aí. Como é que dentro da democracia você participa da escolha dos representantes se utilizando de mentiras em relação àquele que você entende que é seu adversário? Quer dizer, o uso da mentira é a mesma coisa como o uso da falta escamoteada na prática esportiva. Verdade. Verdade. Agora, Luiz Ribeiro, eu também gostaria de ouvir o deputado sobre isso, mas primeiro você. Mais uma vez, aí eu acho um erro muito grande como a FIFA fez do Brasil em jogar a final só no Maracanã. O Maracanã, a seleção brasileira é exemplo da Copa do Mundo de 14 realizada aqui. O Brasil só jogaria no Maracanã se fosse a final. E agora na Copa América é a mesma situação. Porque a abertura será no Morumbi. Os outros jogos no campo do Palmeiras, no Allianz Parque. E a final no Maracanã. Quer dizer, o povo do Rio de Janeiro se o Brasil não chegar à final da competição, não verá a seleção brasileira aqui. E você citou, no primeiro bloco, da importância do Brasil jogar aqui, no Maracanã, daquela época que jogava e depois passou a não jogar mais. É, mas a minha questão não é nem de saudosismo nem nada, não. É que tem alguns equipamentos que eles são icônicos no mundo. A própria cidade é. Você reconhece o Brasil através do Rio de Janeiro. Sim. E no futebol é o Maracanã. Ninguém vai deixar de lado nunca o estádio de Wembley, em Londres. E acontece com outros equipamentos pelo mundo. portanto, é resgatar um pouco a cultura da cidade e também do estádio. Ninguém, Rui, fala com todo respeito às outras cidades. Mas o Maracanã é conhecido no mundo todo. Com certeza. E a gente precisa resgatar um pouco isso. A gente está perdendo isso. nós estamos deixando de enaltecer aquilo que a gente tem de bom e que o mundo reconhece como bom. Quem não conhece as praias do Rio e o estádio do Maracanã é da nossa cultura. Mas não é uma questão de cultura local. É da cultura do mundo. Tanto as praias, a cidade, a beleza da cidade e o Maracanã. Aqui se diz já se nasce com a cultura. Domingo é dia de praia e futebol e Maracanã. A CBF precisa entender isso para fazer uma uma defesa desse patrimônio junto a Comebol. Porque a Comebol quer distribuir. É louvável como confederação. Mas nós devemos preservar o nosso patrimônio cultural. Deputado Paulo Ramos? Praia e Sol, Maracanã, futebol, Domingos, a música. O compositor já incluiu na música. Mas parece que há um esforço para a impopularização do futebol. Eles querem fazer um gol contra. A elitização o Maracanã já ficou restrito à classe média. Acabaram com o Geraldino. Tem até uma discussão se volta a geral. O padrão FIFA, eu me lembro, já falei isso aqui também, que eu quando ia ao Maracanã, era adolescente, ia cedo para ficar na linha do meio de campo. Na geral. Na geral ou na arquibancada. agora não. Agora os lugares melhores são mais caros. Atrás do gol está lotado e no meio do campo meio esparso. Por quê? Porque o ingresso ali é mais caro. Era uma disputa para chegar primeiro, para ocupar os lugares. Limitaram, inclusive, o número de pessoas. imagina que o Maracanã já teve 180 mil. E agora encolheu, né? Encolheu tudo, elitizaram tudo. O senhor quer ver uma coisa? Eu até vou tocar nesse assunto com o senhor, porque não haverá obras. Nós não teremos obras nos estados e nada mais. Pelo menos é um ponto positivo. Segundo, temos levantamentos, a obra do Maracanã ainda não está concluída. É verdade. E custou um biduzinho. Ainda há no Maracanã lá locais sucateados. Até porque houve roubo. Levaram monitores, levaram até aquela, aquele, a estátua, né, de bronze que tinha lá do Mário Filho. As dificuldades de gestão do Maracanã em termos de receita e despesa. Porque ficou elitizado. É claro. Agora, obras a gente não vai ter, Luiz Ribeiro. Menos mal, nem aqui, nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte, nem na Fonte Nova. É, eu espero que essas práticas que já são conhecidas no país, que agora, depois de tudo que nós estamos passando, experimentando, assim, naquilo que é público e os investimentos, que a lição, ela passe a vigorar. Agora, é preciso que o fiscal, de fato, fiscalize. deputado, o parlamento, no caso aqui, a nossa Assembleia Legislativa e as outras Assembleias, os outros estados em que teremos os jogos, ele pode ajudar em que? Numa competição tipo essa, a Copa América? Quando o Luiz Ribeiro fala na fiscalização, eu vou usar até um termo mais atenuado, acompanhamento. eu tenho, eu estou aqui, aliás, né, já não estarei mais no ano que vem. Quando chegar a Copa América, já estarei exercendo o mandato de deputado federal. Mas eu acompanho, vou completar 20 anos aqui, cinco mandatos consecutivos. A Assembleia Legislativa nunca faltou para dar uma contribuição naquilo que seja da competência e esteja, nunca faltou, tem que dizer isso, em homenagem ao poder legislativo estadual. Sempre que mobilizado para dar uma contribuição efetiva no sentido de contribuir, para alavancar as atividades, a Assembleia Legislativa tem dado. Tem seus defeitos? Claro que tem. Mas acompanho isso bem de perto. Até quando a luta para que o Rio de Janeiro sediasse, por exemplo, o Pan-Americano, eu me lembro. Em 2007. A luta, a Assembleia ali com seus representantes, sempre prestigiando, prestigiando o Rio de Janeiro. Então, a alergia, eu tenho certeza, os parlamentares que aqui estarão, vão dar dentro das suas limitações e atribuições, a contribuição necessária para o êxito da competição, para o êxito do acontecimento. que vai servir até para alavancar a recuperação do Rio, né, deputado? Claro, o Rio de Janeiro enfrenta dificuldades. E vamos esperar que seja também uma oportunidade de atrair mais receitas, de promover o turismo. A segurança também, né? A segurança, tudo. Quer dizer, é um evento extraordinário para que o Rio de Janeiro se mobilize em torno da sua própria recuperação, mas centrando no significado da prática esportiva, disseminar, socializar, disseminar o entendimento de que a prática esportiva é importante para a vida, para a saúde, para a vida coletiva, para a disciplina, para a compreensão das normas. A prática esportiva tem, talvez, poucas são as atividades tão completas quanto a prática esportiva. Um detalhe, Luiz Ribeiro, já está definido que a seleção brasileira fará o seu período pré-Copa América, portanto, antes da competição em Teresópolis, na Grande Alcomari, que o deputado Paulo Ramos conhece muito bem. Uma receita que vai ser gerada para o município da Serra, de Teresópolis, na Grande Alcomari, com a presença da seleção brasileira. Hotéis, turismo, restaurantes, qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que a sede em Teresópolis, ficaram discutindo se deveria continuar lá ou não, criar outro centro de treinamento. Aquele centro de treinamento é muito bom. E você disse bem, ajuda a cidade. Agora, ajuda todo mundo também, porque se você ganha a competição depois da atuação que nós tivemos na Copa do Mundo, se você ganhar a competição, ajuda a recuperar a imagem das sedes, principalmente do Rio de Janeiro. Ajuda muito se o Brasil ganhar. Eu considero o Brasil o favorito para a competição, pelo que jogou, no nível que jogou na Copa do Mundo, mas os amistosos têm mostrado que a base está mantida, o técnico está fazendo um bom trabalho. A vitória aqui no Maracanã, porque a final está marcada aqui para o Maracanã, uma conquista aqui ajuda principalmente a questão da população, aumenta a autoestima, que está muito baixa, recupera a imagem do Rio de Janeiro, que foi bombardeada recentemente por tudo que nós acompanhamos, inclusive a questão da segurança pública, que é muito crítica, muito grave aqui para o povo do Rio de Janeiro, e sinaliza que o Rio pode voltar àquele Rio de Janeiro que todo mundo espera. Um minuto, deputado, para o encerramento. É uma reivindicação, eu acredito, da população de Teresópolis, que a Grande Aguomari fica isolada e contribui pouco para dar mais nome à cidade, construir ali um museu da seleção brasileira para ter uma visitação permanente, não ser apenas um centro de treinamento confinado para recepcionar a seleção nos momentos de treinamento, ter atividades continuadas. A proposta que eu ouvi e que também defendo é a construção ali de um museu da seleção brasileira, não é um museu do futebol, mas da seleção brasileira para atrair os olhos para o município. E a Grande Aguomari tem instalações excelentes. De qualquer maneira, eu torcer para o êxito a alegria de ter participado aqui, Rui, com o Luiz Ribeiro. Está certo. Bem, nós chegamos ao final do Arena Esportiva e o tema foi a Copa América que vai ser realizada no Brasil no ano que vem, o que de positiva competição poderá trazer principalmente para o estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos as presenças do deputado Paulo Ramos. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E também do jornalista da Super Rádio Tupi, Luiz Ribeiro. Luiz, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer participar com o deputado Paulo Ramos mais uma vez. Ok. Bem, você pode assistir o programa pela internet no www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Tchau, tchau, tchau.